Bora lá então, hein galera? Mais uma gameplayzinha aqui, né, de DBD, e no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai fazer um review, né, um resumo da nova atualização da versão global e da versão asiática, então já deixa o seu like, se inscrevam, compartilhem o vídeo, e lembrando que daqui a pouquinho, né, cara, daqui meia hora, mais ou menos, ou uma hora, teremos gameplay com a nossa querida Adriana, a School Merchant, então já ativa o sininho do canal, e se naquele videozinho bater 500 likes, vou fazer uma hora de gameplay com a Adriana. Beleza? Então, só bora, pessoal. Começando aqui pela versão global. Bem, pessoal, novamente a NetEasy, ela é magnífica, perfeita, cara, a melhor atualização de todas, irmão. Trouxe a Micaela de volta e adicionou um gacha novo. Cara, que atualização foda, irmão. Não existe atualização melhor do que essa, cara. Ela, bem que, né, bem que a NetEasy, né, poderia, né, ter corrigido, por exemplo, a fila de killer no rank 1, né, em outros ranks também, que está pateticamente demorada, cara. Eu fiquei meia hora procurando uma sala, mas a NetEasy, não. Na cabeça dela, ela passa o mês inteiro fazendo nada, desde o dia primeiro, não, desde o final do mês passado até hoje, dia 28, certo, para lançar um serve morfético, a Mica Tonta, e um gacha sucumbido. E ela não vai corrigir a fila com cheio de bot, cara. O pessoal, tudo quitando do jogo. Ah, dá até tristeza, galera. Ai, meu Deus, que empresa burra, mano. Véi, cara, tem que arrumar essa fila, fia. Você passou um mês para lançar um serve e um gacha, e não vai nem arrumar a fila de killer, que eu nem sei se arrumou, né, eu acredito que não arrumou nada, porque no patch notes não tem nada escrito. Nem lá no Twitter, quer dizer, eles falaram nada também a respeito disso. Dois meses, a gente sofrendo com um bote na fila, velho. Na fila de serve, jogar solo, você está lascado. Jogar de killer, dependendo do horário que vai jogar, tu está lascado, né. Nem dependendo do horário. Ontem de noite, eu fui procurar a partida, meia hora para achar uma sala de killer. Então, fraudulência. Parabéns, NetEasy. Mais uma vez, você surpreendeu a todos, né, cara, com o seu trabalho impecável, na versão asiática, né, e na versão global, o trabalho, porco, rapaz, parece que a gente está no chiqueiro, velho. O trabalho dela na versão global é muito mal feito, cara, acho que ela faz de propósito, que não é possível. Dois meses com a fila de killer sucumbida, cara, dois. E ela me lança só a micatom, tem um gafo, mas vamos lá, galera. Ah, eu fico puto, mano. Cara, eu quero jogar de killer na versão global, não dá, porque não acha sala, mano. E ela não arrumou, cara. Ai, caralho, velho. Deixe nos comentários, viu, galera. Você que já jogou de killer de sobrevivente, né, solo aí, né, lógico, hoje de manhã. Deixe nos comentários a sua opinião, né, se melhorou alguma coisa ou não na fila, né, eu tenho certeza que não, né, mas é aquilo, né, deixa eu ter que perguntar a opinião de vocês, certo? Cada um tem a sua opinião. Opinião é igual o cu, né, cada um tem o seu. Cada um tem a sua. Cara, então vamos lá, galera, aqui, ó. Adicionaram a Micaela Raid, né, a nossa querida bruxinha, aí, ó, ela veio com duas skinzinhas. Eu tinha essa skin na versão antiga, hein, eu quero meu dinheiro de volta. E tem essa skin também bonitinha, né, que assim que possível vou comprar, beleza, para fazer uma resenha com ela na live, tranquilo. E também adicionou um novo Gacha, né, só que aqui no banner tá aparecendo ali que é aqueles três sobreviventes ali, ó, o Jake, a Fang Patinho e o Ezreal ali, né, da Maggie. Só que não foi adicionado aqui ainda, né, para a gente, tipo, ver, né, que é a segunda parte daquela coleção de descendentes de dinossauros, ó. Tem aqui da nossa querida Spirit, ó. Tem aqui, então, David King, Spiritizado, ó, essa skin da Spirit aqui é magnífica, é bonita, é muito melhor que a outra. E da nossa querida Elodie, né, skinzinha legal, né, mas, porra, essa skin verde é foda. Acho que essa skin prata é muito mais legal, cara, da... É, muito mais legal. Isso é skin verde aí, né, caralho. Parecendo um arbusto. Mas tá aí, galera, ó, tem Mori novo também para a Spirit, ó. Espera carregar. Nossa, mas que paulada, Spirit, calma lá, que agressividade. Então, essa foi a atualização da versão global, viu, galera. Mais uma vez, a NetEase surpreendeu a todos com uma atualização incrivelmente incrível. Tipo, eu não tô nem reclamando, tipo, do conteúdo, porque, porra, né, não teve nem conteúdo novo. A Micaela não é nova, a única coisa que teve de novo foi o Gacha. Para ser sincero, irmão, a Micaela não é nova. A novidade seria a artista, né, que eles poderiam ter lançado este mês, né, poderiam ter lançado a Micaela no começo do mês, né, de setembro, e a artista no final do mês. Seria perfeito. Mas não, eles optaram, né, por fazer esse trabalho sem vergonha e, ainda por cima, né, aproveitando o gancho, nem arrumaram, né, eu acredito que não arrumaram, né, cara, a fila ranqueada, né, cara, aí de killer e de sobrevivente. Deve estar repleto de bot ainda, né, só a fraude. Então, deixem nos comentários, viu, galera, essa parte sobre os bots na fila, né, se eles arrumaram ou não, se melhorou ou não, né, então... Vamos lá para a versão da Ásia agora, né, porque lá sim, né, aí ela mandou muito bem. Na versão asiática, né, a NetEase mandou bem demais, cara, mas na versão global, porra, só o porra. Agora aqui na versão asiática, né, galera, para mostrar a vocês, né, tudo que a NetEase adicionou aqui de novo, então bora lá. Começando pela parte do Gacha, ela adicionou uma nova coleção de skins aqui, ó, para a nossa querida Nia Carlson. Essa skin tá bonita, eu curti, achei bacana o estilo. Uma skinzinha para a nossa querida Meng Fink, que é a melhor skin de todas, né, dessa coleção, é lógico. Olha esse cabelinho dela rosa, cara. Bravo, olha isso. Os coraçãozinhos saindo do cotovelo. GGWP aqui atrás. Porra, nem precisa agradecer no final da PT, hein. Que skin feia. Dá pra me cair, ela. Essa da Zarina ainda é gameplay ainda, beleza? Então esse daí foi o Gacha novo que ela adicionou. Outra coisa também que ela adicionou nessa nova TT foi mais espaço, né, cara, no seu clã, né. Então, antes era sete membros, né, no máximo, né, que tu poderia ter no seu clã, né. Agora passou para cinquenta membros que você pode ter no seu clã, beleza? Então, aumentou para caramba, velho. Lembrando que isso é só na versão asiática, beleza? Aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Olha lá. Passou de sete pessoas para cinquenta pessoas no seu clã. Então, de sete para cinquenta. Então, agora é gameplay, irmão. Cinquenta membros aí no seu clã. Tranquilo? Outra coisita também, né, que não é dessa TT, né, só que eu não cheguei a mostrar pra vocês, né. Foi essa roletinha aqui, ó, com a skin do T-Blight, ó, olha essa skin. Cara, essa skin é foda, irmão. Se alguém quiser patrocinar a nós, rapaziada, pra roletar nesse gacho aqui, eu tô disposto, ó. Setecentas Auric. Olha isso, mano. Essa skin aqui do Blight, ela é muito foda, cara. Tem também aqui um... Como é que fala? Caralho, aquele bagulhinho que fica obturado no gancho, cara. Não é cosmético, não. É charme. Tem essa mochilinha aqui também, ó. Tem a skin da Kate, ó. Caralho, essa skin da Kate aqui tá gameplay também. Tá bonita, hein. Graba demais, irmão. Também tem essa parte aqui de eventos, né, que ela adicionou. Só que são, tipo, eventos bem, né, vai dar no máximo ali fragmentos e uma skinzinha para a Thalita, eu acho, certo? Tem isso daqui também que eles adicionaram na última TT, mas não é nada demais. Só pra tu ganhar algumas recompensazinhas, umas pedrinhas sinistras e por aí vai, né, uma skinzinha do Ace, certo? Em eventos aí, ela não adicionou quase nada, né? Só aquele evento ali, mini-evento, né, para nossa querida Thalita, beleza? Agora na parte de killer novo, galera. Ela adicionou a nossa querida Adriana, velho. A School Merchant, beleza? Chegou ao DVD Mobile. Lembrando que hoje tem gameplayzinha com ela. Logo depois que eu soltar esse vídeo, beleza? Deve que meia hora, mais ou menos, certo? Olha aí, ó. Nossa querida Adriana. E eu já vou falar pra vocês aqui, galera. Esse boneco é muito chato. Puta que pariu. Caralho, essa skinzinha dela aqui é legal, hein, galera? Se alguém quiser patrocinar. Pô, mas por que você tá pedindo? Pô, irmão, é foda, né? Tô brincando, viu, galera? Mas tá aí, ó. Nossa querida Adriana também foi adicionada na versão mobile, beleza? E os survivors dela também, né? Nossa querida Thalita e o nosso Renato. Aquela coisa feia. Aqui, ó. Renato! Até com a skinzinha do Fortnite. Hum, Renato também chegou com uma skin, ó. Caralho, mano. Esse Renato é muito bosta, cara. Que boneco sucumbido, velho. Papo reto, galera. Ai, que boneco morfético, cara. Outra coisa que a netizia adicionou também aqui na versão asiática foi essa nova opção aqui de anti-aliasing, ó. Cara, eu esqueci que isso daqui, cara, é alguma coisa do, acho que do, da GPU. Eu não lembro. Alguma coisa de renderização, ó. Que tu usa, ó. F, X, A, M, S, A, T, A. Então, ela adicionou essas novas opções de anti-aliasing, beleza? Tu vai alterando aí, ó. Aí tu vai vendo, né? Tu vai testando, né? Pra ver qual anti-aliasing é melhor para o teu celular. Tranquilo? Outra coisa também que a nossa querida NetEasy adicionou foi, cara, o novo Random Field, rapaziada. Sim, ela reorcou o Random Field, cara. Tá brabíssimo. Logo, logo, tem uma gameplayzinha aí jogando no Random Field, beleza? Lupando nele e tudo mais. Então, bora lá para a partidinha mostrar a vocês aí o novo Random Field. Olha aí, galera. Nova Random Field, velho. Como eu disse, logo, logo, tem uma gameplayzinha jogando ele na nova Random Field, beleza? E outra coisa também que ela adicionou foi aquele controle de lanterna igualzinho do Global, né? Que tu mexe, ó. Tá vendo? Tudo bem que eu tô lagado pra caralho, né? Vai lá, ó. Igualzinho do Global, ó. Caralho, parece que a lanterna é diferente, velho. Mas tá aí, galera, ó. Random Fieldizada, brabo. Tô louco pra fazer uns looping nele, hein? Acho que hoje é tarde. Vou fazer uns loopingzinho nele aqui, hein, galera? Apareçam aí, hein. Jogar de Ash Zola aqui, ó. Brabíssimo. Mapinha tá bem feito, velho. Ah, e tem a Nurse também, né? Eles fizeram algumas alterações nela, né, cara? Já, já vou falar sobre isso. Mas tá aí, galera, ó. Random Fieldzinho brabo, velho. Também foi reworkado aqui na versão asiática, beleza? Agora não é mais aquele Random Field sem vergonha com 80 mil janelas. Ainda tem os infinitos safados nesse mapa aqui? Tem. Porém, não se compara à versão antiga, né, do Random Field. Que, porra, 70 mil janelas. Fui jogar ontem, os caras ficam pulando janela eternamente. Quase que eu matei um cara. Ai, meu Deus do céu, cara. Você é louco. Só o pó da rabiola. É... Outra coisa também, galera, que tava escrito lá nos patch notes, é que eles... Não sei se eles vão remover, né? Ah, eles remo... É, aparentemente eles vão remover, né, essas pedrinhas aqui, ó, que eles estão dando semanais, ó, e diárias também, né? Calma aí que eu vou abrir o patch notes, né, para não falar nada errado a vocês, beleza? Já vou. Ah, e outra coisa, galera, que eu esqueci de falar, né, cara, que a Adriana, né, e o... Não sei nem se eu esqueci, se eu tô repetindo, mas eu vou falar de novo. Sei lá se eu não falei. Não sei, não sei, irmão. Tá cedo, eu tô meio tonto. É... É, a Micaela não, a... Caramba! A School Merchant, a Thalita e o Renato, né, os três estão custando 500 áurics cada um, né? Daqui duas semanas, os três, né, ficarão custando 9 mil fragmentos iridescentes, beleza? No dia 12 de outubro, tá vendo aqui, ó? Olha lá, ó. É... Vendidos por 9 mil fragmentos iridescentes Shards após a atualização do dia 12 de outubro. Então, no dia 12 de outubro, a Adriana, Thalita e o Renato, né, ficarão por 9 mil fragmentos, beleza? Aqui, ó, agora falando sobre a nossa querida... Nurse, deixa eu colocar aqui pra vocês, ó. Houve algumas alterações nela, né? Mostrar aqui, ó. É aqui minha nursezinha. Pô, esse dia eu palestrei de nurse, hein? Pô, tá até o vídeo no canal aí, ó. Olha lá, ajuste de equilíbrio. É... Ajuste na habilidade da enfermeira. O ataque após a enfermeira piscar será alterado para um ataque especial. Ah, pelo que eu vi, galera, vai funcionar da seguinte forma. É... Quando você acha que der o blink, certo? E acertar um hit, vai contar como um ataque especial, não como um hit normal, né? Então, eu não sei. Posso estar falando alguma coisa aqui de errado, né? Se eu estiver falando alguma coisa de errado, me corrigir nos comentários, certo? Após essa alteração aqui na nurse, quando você estiver com o Noed, você, tipo, der o blink no cara e dar o hit, vai contar como um ataque especial, não como um hit normal, entendeu? Então, o Noed meio que na nurse vai ser meio que inútil, aparentemente. Eu acho que é isso, né? Se eu falei alguma besteira, me corrija nos comentários, certo? Então, agora o ataque de blink da nurse será considerado como um ataque especial, não um ataque básico, certo? Aumentou o tempo máximo do preenchimento de uma enfermeira, pode levar após piscadas consecutivas, né? No caso aqui é o blink, certo? Além do qual ela fica imediatamente exausta, ao mesmo tempo que se recupera a contagem de cargas da habilidade especial. Olha lá, a nurse agora está nerfada, galera. Teve um balanceamento nela, beleza? Ajuste no matchbox, eu defino o número total de piscadas que podem ser armazenadas, né? Como uma, a velocidade básica de movimento é para 4.4 segundos. Esse daí eu acho que é o addon vermelho dela, certo? Acho que esse addon aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Acho que é esse addonzinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu votei. Não, meu filho, calma aí. Ah, é esse daqui mesmo, galera, ó lá. Ah, vai ficar com um blink só, é isso? É um blink só que ela vai ter? Porra, mas aí fodeu, né? Esse addon já era corno, agora sucumbiu de vez. Ajuste no marcador rasgado, o número total de piscadas que podem ser armazenadas aumentada em um... Ó, nerfou vários addons dela, certo? Vários addons da nurse foram nerfados, ó. Pelo que eu vi, eu acho que tem a nurse até a nurse de 6 blinks, né? Então tá aí, galera, ó. Nurse isola foi nerfada, beleza? Ah, agora a gente vai falar aqui, galera, sobre as pedras sinistras, né? Da suposta remoção dela, certo? Acho que aqui tá falando, ó. As recompensas do ritual diário serão alteradas de pedras da entidade para fragmentos iridescentes, e as pedras da entidade serão removidas das recompensas do ritual semanal. Além disso, as recompensas das tarefas compartilhadas serão... Ah, aparentemente vai ser removida só... É isso? Serão removidas... É. Serão removidas das recompensas do ritual semanal. Agora eu não sei se do diário vai ser removida também, né? É... É, aparentemente vai ser só do ritual semanal, galera, que vai ser removida as pedras, né? Acho que o do diário ainda vai continuar, né? Aparentemente. Acho que é isso, certo? É, eu espero que seja isso, né? Porque, porra, vai tirar todas as pedras, é foda, né, galera? Mas tá aí, galera, essa foi a TT da versão global, beleza? Se eu deixei alguma coisa passar, peço desculpas, né? Para isso, eu vou deixar o patch notes da TT aí na descrição para quem quiser ver aí mais sobre o nerf da Nurse, né? Os addons dela que mudou, por aí vai, certo? O link vai estar aí no comentário fixado do patch notes. Tranquilo? E também, né, para você ler aí sobre essa suposta remoção aí das nossas queridas pedras sinistras, certo? Então é isso, galera. Espero que tenham curtido o vídeo aí, né? Tentei fazer um resumo do resumo do resumo. E até o próximo, galera. Valeu, falou e fui!